Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente! A gente teve acesso a conhecer o programa Minha Casa Minha Vida e viu que tinha possibilidade. Foi muito fácil comprar um apartamento com Minha Casa Minha Vida. Não era fácil da gente conseguir pensar em morar lá junto, de aluguel e muito mais pensar em comprar um apartamento. Eu era estagiária por um tempo, depois eu ganhava bem pouquinho, não era formada ainda. Ele é professor recém-formado. O apartamento é nosso, né? Então parece que facilita qualquer outro plano que a gente tem. A gente já se sente seguro, porque pelo menos o apartamento a gente já tem, né? Assim como Minha Casa Minha Vida, a parceria Tarso e Dilma tem uma série de programas que estão espalhando mudanças e melhorando a vida de todos os gaúchos. Nos últimos quatro anos, o Rio Grande experimentou uma parceria entre o governo do Estado e o governo federal. Fazia muito tempo que isso não acontecia aqui. Trabalhando de mãos dadas com a presidenta Dilma, nós conseguimos que os investimentos voltassem ao Rio Grande. Investir em obras de infraestrutura, como a rodovia do Parque, essencial para melhorar o trânsito na Grande Porto Alegre e em duplicações de rodovias, fundamentais para o transporte da nossa produção. E também na grande obra, que é fazer justiça social, com as milhares de vagas no Pronatec, a ampliação do Bolsa Família ou as unidades de pronto atendimento na área da saúde. Concluímos juntos o projeto de renegociação, que vai diminuir a nossa dívida em 15 bilhões de reais e permitir mais investimentos para o nosso Estado. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. 50 bilhões de novos investimentos e novos empregos, 65 mil. O mínimo regional teve um baita aumento e o nosso Pronatec é o maior do Brasil. Volta o naval do Rio Grande ao Jacuí, o lugar bom para trabalhar, agora é aqui. No campo duplicou a irrigação, tem plano safra que aumenta de bilhão em bilhão. 75 mil famílias melhoraram de vida, agora elas têm o RS mais igual. 200 na escola encontraram uma saída, e ainda tem saúde e formação profissional. E agora a casa própria é minha casa, minha vida, todo o nosso Estado, 135 mil. E é mais uma prova de que a gente precisa unir com um laço forte, o Rio Grande e o Brasil. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. Neste momento em que estamos decidindo o futuro do Rio Grande e do Brasil, é bom refletirmos sobre qual a melhor parceria para o nosso Estado. A parceria entre Tarso e Dilma tem feito muito bem ao Rio Grande. E nos últimos quatro anos recebemos o maior volume de recursos em obras e programas sociais de toda a história. Caxias, minha terra, é um exemplo. A maior parte dos recursos para a barragem Marrecas foi do governo Dilma. E Tarso, além de acabar com os pedágios que cercavam a cidade, também investiu muito em Caxias. Com mais viaturas para a Brigada, Patrulha Maria da Penha, mais leitos para os hospitais. Oito mil matrículas do Pronatec e crédito para quatro mil microempresas. A parceria Tarso e Dilma tem sido fundamental para a retomada do crescimento e precisa continuar. Vamos em frente com Tarso e Dilma. Tarso! Eu vou votar no Tarso, acho que ele é o cara certo, né? Eu vou votar no Tarso porque ele é o melhor para o nosso Rio Grande. E ele responde todas as perguntas enquanto o outro não fala, não diz nada. Agora com dois candidatos, tu procura ver realmente quem é que tem mais proposta, quem é que tem mais base, quem é que fala as coisas concretas. Vamos comparar. O Sartori já demonstrou que não tem condição nenhuma de ser governador. O Tarso foi ministro da Educação e criou o ProUni. Temos que dar mais quatro anos para o Tarso Genro e também para Dilma Rousseff para avançar nossa luta. Vamos todo mundo de Tarso que é o melhor para nós. O Tarso fez o Centro Integrado de Comando e Controle para combater a criminalidade. E agora vai fazer as áreas integradas de segurança pública. Fez novos acessos municipais, todos de asfalto e fechou pedágios. Agora vai fazer melhorias nas estradas e investir 3 bilhões em infraestrutura em todo o Estado. O Tarso fez mais de mil novos leitos no SUS. E agora vai fazer o programa Saúde Acolhedora para agilizar o acesso a consultas e exames. Fez a Educação Gaúcha passar do décimo para o segundo lugar em qualidade no país. E agora vai fazer o Promédio, uma bolsa para manter os jovens de baixa renda na escola. O Tarso fez o maior programa de microcrédito do Brasil e beneficiou 52 mil pequenos empresários. E agora vai fazer o programa Microcrédito Jovem Inovador. Fez o Plano Safra Estadual e destinou 7 bilhões de reais para os agricultores. E vai fazer o programa Alimento Prêmio para a agricultura melhorar ainda mais. É porque o Tarso fez... Que a gente sabe que ele vai fazer. Rio Grande, vamos em frente! Tarso! O Rio Grande encontrou seu caminho com Tarso e Dilma. É por isso que essa parceria tem que continuar. Pelo bem de todos os gaúchos. Quem olha tudo o que Tarso fez pelo Rio Grande nesses quatro anos, não tem dúvida. É ele quem pode fazer muito mais pelos gaúchos. É Tarso quem conhece a fundo os problemas. E por isso mesmo, ninguém melhor do que ele para propor as novas soluções. Estou junto com Tarso nessa caminhada. E convido a todos para seguirem com ele. No seu programa de terça-feira, o candidato Sartori fez o contrário do que sempre disse que ia fazer. Nas entrevistas ao longo do dia, o candidato PMDBista foi evasivo em relação aos temas mais polêmicos, como as áreas que serão alvo de corte de despesas e as medidas que deverá adotar para reduzir o déficit da Previdência. Afirma que pretende resolver os problemas do Estado, mas não os enumera nem diz como. Mais adiante, o jornalista diz. A música de fundo pede que a vida só melhore. Nenhuma proposta. Você mesmo pode tirar as suas conclusões. Por esta razão, eu gosto de propostas simples e realistas. Como, por exemplo, fazer funcionar o que já existe. Você acha que fazer funcionar o que já existe é uma proposta ou são palavras vazias? Também é o próprio candidato Sartori que, numa entrevista disponível ao Portal Terra, fez piada com o piso salarial dos professores. Eu fui lá no Cepers e não assinei o documento exigindo um compromisso de pagar ou resgatar o salário, vamos dizer, o piso. Sem o piso eu vou lá no Tumeleiro e eles te dão um piso melhor, né? Ali tem piso, não. E quem afirmou que Sartori debochou dos professores gaúchos foi o Cepers e os principais jornais do país. O Cepers Sindicato divulgou uma nota oficial sobre a entrevista do candidato Sartori. Acreditamos que esse tema não deve ser objeto de chacota ou brincadeiras por conta de quem tem a responsabilidade de propor alternativas para qualificar a nossa educação. O Cepers Sindicato é uma entidade de todos os educadores. Não tem preferência partidária. Não podemos, entretanto, aceitar que postulantes ao governo do Estado brinquem com coisa séria. Portal de Notícias G1 Cepers repudia a declaração de Sartori Jornal O Globo Sartori recomenda que professores busquem piso em loja de material de construção Jornal Estado de Minas Professores e Sartori brigam antes da eleição Jornal Correio do Povo A afirmação de Sartori gera polêmica com professores Jornal Diário de Pernambuco Sartori sugere que professores peçam piso em loja O Rio Grande está conhecendo Sartori nesta campanha Agora pense Ele diz que não vai atacar, mas ataca Ele diz que tem propostas, mas não diz como vai realizá-las Ele fala em respeito, mas debocha da reivindicação dos professores Você acha que o candidato Sartori está mesmo preparado para governar o Rio Grande? A Emanus A Emanus A Emanus